Acesse agora no YouTube o canal Tailoncidez.com.net Fala do conto cansado, vai! Novinho, me fala a posição que tu ganhava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Em pino, fico e de pato, eu vou jogando Eu vou pra terra, me botava, 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 botava Me botava, botava, você fazia aquela cara Me botava, socava, me botava, socava, botava, socava Eu botava, botava, socava, botava, socava Você fazia aquela cara Botava, 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 socava, botava